Quando o meu mestre foi Foi menino com quem tu aprendeu Aprendeu a jogar capoeira, aprendeu Quem me ensinou já morreu Quem me ensinou já morreu O seu nome está gravado Na terra onde ele nasceu Salve o mestre Viva Hava ilha de maré Salve o mestre quem me ensinou A mandinga de bater com pé Montengueiro Em última revolência Era líder do meu mestre Jogava com fome académ No papel do perifal Salve o mestre Viva Criador da regional Salve o mestre Viva Criador da regional Quando o meu mestre foi Toda a Bahia chorou Yaya, Yoyo Yaya, Yoyo Yaya, Yoyo Yaya, Yoyo